Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Multiplan referentes ao 4T23, ano 2023 aí completo. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses aqui, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Depois aqui outros números, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita líquida subiu 13,1%, passando de 504.451 para 570.556, um aumento de 66.105. O lucro bruto subiu 15,3%, lucro operacional cresceu 11,5%, EBITDA subiu 4,9% e o lucro líquido subiu 26,6% de 239.000 para 302.580, um aumento de 63.553. A margem bruta subiu 1,61 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,9 ponto percentual, margem EBITDA caiu 5,36 pontos percentuais e a margem líquida subiu 5,65 pontos percentuais, passando de 47,4% para 53%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver agora a base trimestral, 3T23 para o 4T23. A receita líquida subiu 12,6% de 506.604 para 570.556, um ganho de 63.951. O lucro bruto subiu 13,3%, lucro operacional cresceu 1,1%, EBITDA subiu um pouquinho aqui 0,6% e o lucro líquido subiu 14,9%, passando de 263.375 para 302.580, um ganho de 39.205. Margem bruta subiu 0,51 ponto percentual, margem operacional caiu 7,14 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 8,25 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1 ponto percentual, passando de 51,99% para 53,03%. Aqui arredondando de 52 para 53. Resultados bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora. A receita líquida subiu de 1,797.000 para 2 bi, um ganho de 12,9% ou 231.964. Lucro bruto cresceu 19%, lucro operacional subiu 27%, EBITDA cresceu 18% e o lucro líquido cresceu 32,6% de 769.254 para 1 bi. Um ganho de 251.135. Margem bruta cresceu 4,37 pontos percentuais, margem operacional subiu 7,49 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 3,23 pontos percentuais e a margem líquida passou de 42,79% para 50,28%. Um ganho de 7,48 pontos percentuais. Resultados muito bons e sólidos também aqui de 2022 para 2023. Vamos ver aqui então outros números indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses R$1,70. Valor da ação utilizado para os cálculos R$26,43 com pele aqui de 15,56. Eu acho um pele um pouco elevado, ok? Um pele mais interessante estaria entre 5 e 10. Um pele elevado para os padrões atuais da economia aí, acima de 10, acima de 15, acaba limitando o crescimento do valor das ações, né? A Multiplan normalmente tem um pele um pouco mais elevado, porém, em momentos mais difíceis na economia, o mercado fica muito seletivo, né? Então, se o pele estiver um pouco aí acima do tradicional, do normal aí, da média do mercado, isso realmente pode dificultar o crescimento do valor das ações. Apesar de ela trazer ótimos resultados aqui, em crescimento, o pele realmente é um ponto aí a ser observado. PVP, 2,29. Valor patrimonial por ação R$11,54. Aqui é outro ponto também, né? O PVP é um pouquinho elevado aqui. PVP acima de 2, eu acho que está um pouco elevado. Estamos pagando R$26,43 por uma ação que vale R$11,54, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 129% a mais. Então, outro ponto aí que pode indicar que talvez a ação da Multiplan esteja um pouquinho, cara, né? Lucro líquido aqui, patrimônio líquido. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 14,7%. Lucro líquido de 1 bi, com o patrimônio líquido de 6 bi, 933 bi. Então, um retorno bom aí, em torno de 15%, é um retorno interessante. Ela traz ótimos resultados, né? Realmente aí, números muito bons. Porém, temos que ver aí se o valor da ação está coerente, né? Com os números da empresa e com o que o mercado aí vem utilizando na média, né? Só um ponto de observação aí. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valores de mercado, 15 bi, 878 mil, com dividendos nos últimos 12 meses de 3,8%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 49 mil. A alavancagem está média aqui, 1,4 vezes. A alavancagem aí abaixo de 1 seria uma alavancagem baixa, de 1 a 2 uma alavancagem média. E acima de 2 aí começa a ficar elevada, né? Então aqui, nada a se preocupar com a alavancagem, empresa muito bem administrada. Porém, é importante sempre monitorar a alavancagem porque ela pode trazer as maiores despesas financeiras, né? Com a alavancagem mais elevada, comprometendo a lucratividade da empresa. Pelo patrimônio líquido, a alavancagem está em 30%. Dívida líquida 2 bi, com patrimônio líquido de 6 bi, 933 mil. Vamos ver aqui então a DRE resumida agora. De 2022 para 2023, observamos aí a receita subiu 12,9%. Os custos caíram 13,3%, excelente de menos 338 mil para menos 293 mil. Um ganho aí para a empresa de 45 mil, já que foi uma redução de custos. Com isso, aumento aqui de receita, redução de custos. O lucro bruto passou de 1,458 mil para 1,735 mil. Um avanço de 19% ou 277 mil a mais. As despesas de vendas gerais administrativas reduziram 0,4% de menos 305 mil 743 para menos 304 mil 470. Um ganho de 1,272 mil. Outras despesas receitas operacionais reduziram também 8,6% de menos 100 mil 997 para menos 92 mil 298. Um ganho de 8 mil 699. Equivalência patrimonial teve um ganho também aqui de 17,5% de 2 mil 899. Com isso, o lucro operacional passou de 1,068 mil para 1,358 mil. Um ganho de 27,1% ou 289 mil 872 a mais. Muito bom aqui. Ganho de receita, redução de custos, redução de despesas. Muito bom. Resultado financeiro líquido teve uma melhora aqui também. Passou de menos 241 mil 804 para menos 227 mil 342. Uma queda de 6% aí. Um resultado negativo ou um ganho de 14 mil 462. Com isso, o lucro antes dos impostos passou de 826 mil 699 para 1,131 mil. Um ganho de 36,8% ou 304 mil 334. Adicionando imposto de renda e contribuição social, que fechou aqui com o lucro líquido de 769 mil 388 em 2022 e passou para 1 bi aqui em 2023. Um ganho de 32,6% ou 251 mil 165. Atribuição social controladores de 769 mil 254 para 1 bi. Um ganho aí de 32,6% também ou 251 mil 135. Bom, como de costume, a empresa traz ótimos resultados. Apenas atenção aqui em relação ao PL, né? Que pode estar um pouquinho elevado aí. E ao PVP aqui também, né? Mas os resultados estão excelentes. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 27,87. E com base na última cotação R$ 25,82 em andamento aqui, equivale a uma queda de R$ 2,05 por ação ou menos 7,4%. Um ano atrás elas valiam R$ 23,55. Com base na cotação R$ 25,82, equivale a um ganho de R$ 2,27 por ação ou 9,6% a mais. Elas começaram em 2023, 2 de janeiro, valendo R$ 20,71. Fecharam o ano valendo R$ 28,42. Um ganho de R$ 7,71 por ação ou 37,2% a mais. Observando aqui, de um ano para cá, ela está acumulando alta aqui, né? Está em andamento aí o pregão, alta de 9,9%. 10% aí, né? Observando aqui, a receita líquida subiu 12,9%. 2022 para 2023, o lucro bruto subiu 19%. O lucro operacional subiu 27%. E o lucro aqui, 32,6%, né? Tanto crescimento aqui, a gente vê que a ação cresceu num ritmo bem mais lento, né? Apesar aqui da variação de 37,2% do começo de janeiro até o finalzinho de dezembro aí, ela está agora aqui nos R$ 25,00. Então, ela vem crescendo num ritmo menor aí aos resultados da empresa, né? E na minha opinião, isso aí acontece. É um lucro aqui de 32% e a ação crescendo aqui 9,9% de um ano para cá. Então, na minha opinião, isso acontece porque a ação aí, se ela está com o PL um pouco mais elevado, ela pode ter uma tendência a crescer menos realmente, né? Para que os lucros aumentem e a ação cresce numa proporção menor, assim vai ficando um PL mais ajustado de acordo com o mercado, né? Um ótimo exemplo disso aí é a WEG, né? A WEG cresceu muito aí nos últimos 5 anos, valor da ação. E chegou um ponto ali que a receita vai desacelerando, né? O mercado vai perdendo aí um pouco do entusiasmo. E aí a ação para de crescer, né? Mesmo trazendo aí bons resultados ou resultados estáveis, a ação acaba crescendo menos. Vamos ver aqui no gráfico, então. Lá no comecinho aqui, dia 2 de janeiro de 2023, valendo R$ 20,71. Foi só galopando aqui, né? Até o mês 6. E aqui temores da economia global, passou a corrigir. E aqui o ralizinho de final de ano, né? E aqui está agindo de acordo com os resultados e o momento total da economia. E apesar de resultados bons, ela vem corrigindo aí, seguindo a tendência da economia global, taxa de juros, inflação. E a questão aí talvez o PL, né? Também influenciando um pouquinho, porque ótimos resultados, porém, não foram aí suficientes para fazer a ação crescer. Embora ela esteja acumulando uma alta bem expressiva, do começo de 2023 até o momento aqui. Vamos ver aqui como foi a passagem do 4T22 para 1T23. 2T23 houve queda de receita e houve queda de lucro também, né? O que é esperado normalmente. 4T acaba sendo bem mais forte aí para o segmento. Do 1T23 para o 2T23 houve aqui ganho de receita e o lucro aumentou também. E do 2T23 para o 3T23, novamente aqui aumento de receita e aumento no lucro. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. A receita aí numa tendência de alta, os lucros também. Então ela realmente entrega ótimos resultados, vem trazendo bons resultados. A questão aí realmente agora é observar o PL aí, né? Porque se o PL estiver muito elevado, isso pode limitar novamente aí o crescimento do valor das ações. É isso aí para falar em relação ao Multiplan. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.